Algumas características marcam a vida do homem. O desejo em amar mais. O desejo em descobrir a beleza do conhecimento. O desejo em se encantar por uma carreira. O desejo em ser uma pessoa que ama o que faz. O desejo em ser mais paciente. O desejo em ser um exemplo de fé. O desejo em ser infinitamente melhor. O desejo em ser inesquecível. O desejo em ser Santo Agostinho. Inscrições abertas. Vestibular, 14 de dezembro.